E aí, meus nobres amigos fissurados por todo e qualquer tipo de 4 rodas, trouxe hoje para vocês um veículo que dificilmente você encontraria nas concessionárias Volkswagen no início do ano, mas que hoje já é possível adquiri-lo para o público em geral, até porque ele está substituindo a versão TSI manual do hatch mais vendido do Brasil. No vídeo vocês conhecerão o Volkswagen Polo Sense. Mesmo que o preço dos veículos não estejam mais lá aquelas coisas, essa é uma daquelas alternativas que você deve levar em consideração se está de olho em um hatch com câmbio automático e eu te explicarei bem o porquê. O Polo Sense TSI automático, portanto, é uma opção atraente no segmento de hatchbacks compactos, oferecendo um conjunto interessante de características que prometem equilibrar, custo, eficiência e desempenho. É comercializado nas cores metálicas Cinza Platinum, Prata Sirius, Vermelho Sunset e nas sólidas Branco Cristal e Preto Ninja. E você não precisa pagar pela pintura, ao contrário das demais versões como a Confortline, que custa acima de R$ 10.000, de diferença para essa no configurador do site da Volkswagen. Vá lembrar que a Sense, ao contrário da Confortline, não vem com rodas de liga leve de 15 polegadas e a central multimídia VW Play. Ah amigo telespectador, antes que me esqueça, quanto as cores que a Volkswagen cobra para outras versões, o custo fica entre R$ 900 e R$ 1.650 adicionais. Conforme falamos no início do vídeo, destinada inicialmente para o público PCD, mas agora já disponível para o restante do público, o desempenho do Polo Sense TSI é bastante satisfatório para o seu segmento. Equipado com o motor 1.0 TSI, o carro oferece duas opções de potência dependendo do tipo de combustível, isto é, 116 cv de potência quando abastecido com etanol e 109 cv com gasolina. Esse motor permite que o carro acelere de 0 a 100 em 10.5 segundos no etanol e 11.1 segundos a gasolina, o que é adequado para um carro deste porte. A velocidade máxima é de 192 km por hora com etanol e 189 km por hora com gasolina, números que demonstram a boa capacidade do motor em oferecer respostas rápidas. A transmissão automática de 6 velocidades completa o conjunto mecânico, proporcionando trocas suaves e ajudando na economia do combustível. E vocês devem estar se questionando, e os números de consumo? Pois bem, o seguinte, 8.5 km ao litro de etanol em ciclo urbano e 10.6 km ao litro em rodovia. Com gasolina, o Polo Sense consome 12.5 km ao litro na cidade e incríveis 15.1 km ao litro em rodovia. Entre os itens de série estão ar-condicionado, direção elétrica, travas elétricas, piloto automático, espelhos retrovisores externos com ajustes elétricos, acesso ao veículo sem uso da chave e botão para a partida do motor, alarme com comando remoto, que é o Keyless, o volante multifuncional em couro com pedal shifts, vidros elétricos nas quatro portas, entre outros equipamentos. Lembrando que a central, que tem o cotagiros, o velocímetro, ele é semelhante ao do Nivus com Forte Line. No quesito segurança, o Volkswagen Polo Sense, ele vem equipado com quatro airbags, cendedores frontais e dois laterais, freios ABS, assistente de partida em rampa, controle de tração e instabilidade, sistema isofix, defixação de cadeirinha infantil, entre outros itens. É basicamente essa a nossa avaliação do Polo Sense 2024. E gostaria de deixar registrado o nosso agradecimento a Volkswagen Nacional, Roberto Freire, na pessoa do gerente Eric, que permitiu que pudéssemos fazer a gravação e compartilhar com você, amigo telespectador, todo o conhecimento. E por sinal, o que vocês acharam do Polo Sense? Teria, em sua garagem? Faz sentido para você? Não esqueça de deixar o seu like e a sua opinião nos comentários. Agradecendo a sua audiência aqui no canal Hobby de Negócios e aguardamos você no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.